Algo me diz que Cuca irá logo no timão. Sim, o técnico de futebol, o Cuca. E se não cair logo, Cuca irá um dia. Porque Cuca já caiu muitas vezes ao longo de sua brilhante carreira como técnico de futebol. Mas ele também já foi inúmeras vezes campeão. É um técnico vencedor. Mas essa história antiga que aconteceu na Suíça, é justo condená-lo por um fato acontecido em 1987, 36 anos atrás? Naquele quarto de hotel em Berna, na Suíça. Para onde quatro então jogadores do Grêmio convenceram uma menina de 13 anos a ir e não a deixaram sair sem antes... Bom, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Ou, pensando bem, ninguém sabe direito o que aconteceu. Porque o caso prescreveu na Justiça e as páginas do processo foram até incineradas. Mas a criança que estava naquele quarto com 13 anos de idade e que sofreu abuso sexual, ela cresceu e hoje está quase com 50 anos. Vive isolada, sofre com problemas e emocionais. E já até tentou o suicídio, segundo os jornais europeus. Enquanto isso, Cuca libre. Enquanto isso, Cuca trabalhando, passando de clube em clube, ganhando taças, exibindo todo o seu talento, Cuca esqueceu o passado. Mesmo tendo sido condenado a revelia a 15 meses de prisão, na época. Mas ele, o Cuca, já tinha voltado ao Brasil quando saiu essa condenação na Suíça. E como nós todos estamos cansados de saber, não é mesmo? O nosso país não tem acordo de extradição. Vire o caso Robinho, que também foi condenado por assediar uma garota na Itália. Só que o Robinho permanece impune vivendo no litoral de São Paulo, em Santos. Já o Daniel Alves, é outro caso, não teve a mesma sorte porque foi preso antes de voltar ao Brasil e já está há três meses numa prisão de Barcelona, na Espanha. Mas e o Cuca? E o que é que o Cuca tem a ver com isso? Pois é, meus amigos, tantos anos depois, acontece que a ala feminina do Corinthians está protestando veementemente. A imprensa cobra providências, todos os dias. A pressão em cima do Cuca é muito grande. Agora, qual é a imagem que nós temos do Cuca? Porque essa história aconteceu lá atrás, no século passado. A imagem que nós temos do Cuca é um pai de família, um técnico sério, ganhador, uma pessoa educada, de fala mansa, de bom humor, espirituoso. Só que o passado lhe condena. E agora eu pergunto, o que fazer? O que fazer? E vou compartilhar com você essa minha dúvida. Na sua opinião, o Corinthians deveria ceder à pressão da torcida e romper o contrato com o Cuca? E mais, como você acha que o Cuca deveria proceder diante de tudo isso que está sendo falado? Escrevam nos comentários, por favor. A opinião de vocês é muito importante para mim. Eu vou te dizer, é uma situação muito delicada. Muito delicada. Se o Cuca quiser ter paz, ele precisa vir a público, admitir a culpa, talvez detalhar melhor o que aconteceu. Ele vive falando, mas não convence. E pedir perdão. E eu sei que isso não é uma coisa fácil, porque o Cuca não está disposto a pedir perdão, porque seria admitir o que ele fez, ou o que dizem que ele fez. Mas, lembro outra vez aqui para vocês, ele foi condenado na época pela justiça da Suíça, como expliquei no começo. Era um tempo, gente, 1987, em que as mulheres ainda não tinham a força que tem hoje. Só que agora, os tempos são outros. E os fantasmas do passado voltam a atormentar todos aqueles que cometeram algum tipo de abuso contra as mulheres. Mesmo sendo famoso, ou até pelo fato de ser famoso, o Cuca está na mira. E todos os caminhos indicam que o Cuca irá logo. Inscreva-se no canal e ative as notificações, que a gente se fala na próxima crônica aqui do Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau.